Para Sabinópolis, continua sendo procurada a dupla criminosa que, encapuzada, atiou fogo em um homem na zona rural de Sabinópolis. Durante o registro do boletim de ocorrência, a Polícia Militar realizou uma consulta no sistema informatizado e constatou que a vítima, que teve parte do corpo queimado, é apontada como suspeita de cometer um estupro de vulnerável no dia 26 de dezembro. O sargento João César Marques participou da ocorrência e vai contar detalhes pra gente aqui. A Polícia Militar de Sabinópolis foi acionada a comparecer no hospital local, onde uma vítima teria dado a entrada, com grande parte do corpo queimado. Pelo local, a vítima nos relatou que estavam em uma zona rural e foi surpreendida por duas pessoas encapuzadas que atiaram fogo na mesma e mandou que ela fosse embora. A vítima não soube informar maiores características e, devido à gravidade de seus ferimentos, foi transferida para o hospital em Goiães e, segundo a médica, posteriormente, seria encaminhada para o hospital João XIII, em Belo Horizonte. Nossa, é auto-tutela na justiça própria, né? É que não pode praticar, né? A pessoa é acusada de determinado crime, deixa o inquérito ocorrer e a justiça fazer a parte dela, né? A pessoa é acusada de determinado crime, não pode praticar, né? A pessoa é acusada de determinado crime, não pode praticar, né? Tchau.